Um pedido de socorro no campo esportivo da universidade. Imagens que mostram o descaso com a limpeza. A UERJ está de luto. A grave situação da universidade, que possui mais de 60 anos, preocupa alunos, professores e membros da instituição. Michele veio para o Rio de Janeiro de Porto Alegre, porque só aqui, na UERJ, ela poderia exercer a profissão que ama, a de arte e educação. E hoje, vê a triste possibilidade do sonho chegar ao fim. Eu sou funcionária do Ecomuseu, em Ilha Grande, e tenho uma comunidade inteira passando fome, sem receber, porque trabalha para a UERJ lá. Uma cidade inteira, afetada pelo descaso em relação a essa universidade, que tem um compromisso social. Então, a gente está fazendo de tudo para manter acesa a chama, mesmo que os ventos sejam fortes demais e queiram apagar tudo o que a gente quer, deixar vivo para a gente, para os nossos filhos. O orçamento da universidade, em 2016, previa gastos de R$ 1,1 bilhão, R$ 100 milhões, mas 35% desse valor não foi repassado. Segundo dados informados pela Secretaria de Estado de Fazenda, só em pessoal encontra-se pendentes de pagamento R$ 212 milhões e R$ 400 mil, que representam 18,9% do orçamento total. O professor de Antropologia, Ricardo, afirmou que se as condições permanecerem no estado que estão, ficará muito difícil manter a universidade funcionando. Professores não receberam até hoje, mas a nossa luta é muito maior. É contra a morte dessa universidade, que eu diria uma morte anunciada. Uma morte anunciada. Hoje nós não temos condição de dar aula à noite, por exemplo, porque não há lâmpada nas salas, tudo queimado e não tem lâmpada nem recurso para comprar lâmpada. Só esse exemplo nos mostra a precarização que estamos vivendo. De acordo com os estudantes, o local onde muitos se alimentam está fechado desde a semana passada, porque a empresa que fornece os alimentos está sem receber o repasse do governo do estado, totalizando uma dívida de mais de R$ 2 milhões. A empresa que faz a limpeza do prédio também está sem receber, com uma dívida de mais de R$ 3 bilhões. Por causa da crise no estado e a falta de repasse da instituição, alunos e professores temem pelo fim da UERJ. Sem alimentação e sem limpeza, as aulas aqui da UERJ já foram adiadas duas vezes. E agora tem previsão para começar no dia 30 de janeiro. No entanto, em uma assembleia, os professores decidiram manter a greve. A gente espera que o governo faça alguma coisa. Já é a segunda vez que as aulas foram adiadas, porque não tem condição da universidade funcionar. O governo tem que nos dar, são R$ 360 milhões de dívidas do governo para dar com a UERJ. Por um lado é muito dinheiro, por outro lado não é nada.